O que é 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 a vida? Ou pensar, ou produzir colono, colono é aquele que cultiva a terra do outro, e colonizado é aquele que pensa com a cabeça do outro. Alienado é aquele que também pensa com aquilo que não é dele É isso que Freire é um grande Pedagogia do Oprimido é um best-seller Ajudar ao homem do campo, da cidade Que vai se alfabetizar tardiamente A ler o mundo Tem uma coisa que eu queria trazer, mas depois não encontrei É um diálogo de Freire com agricultores E eles dizem que são assim, lá pobres, sem chinelo, sem nada, porque Deus quis Ele vai dialogando, dialogando, dialogando Mas sim, mas se Deus, mas se isso, aquilo, papapá Até que um diz, não, não, não Não é Deus não, é o patrão É o patrão Dito isto Como é que está a educação brasileira nesta circunstância? O Brasil, e aí eu não vou aborrecê-los com muitas citações Mas aqui quem nos ajuda a pensar isto Sobretudo é Florestan Fernandes O decano dos sociólogos e um grande batalhador para a escola pública Desde os anos 30 O Florestan nos diz que nós temos um tipo de classe patronal Burguesa Muito específica Que sequer fez em termos clássicos a revolução burguesa Eu tenho aqui um texto Um pequeno texto do Luiz Fernando Luiz Gonzaga Beluso, economista da Unicamp Um keynesiano que tem uma boa leitura de Marx E que no dia 29 de agosto Escreveu um livro Um texto de uma página e meia Eu vou deixar aí com a organização E depois até Como são vários lugares Eu posso passar aqui para os organizadores Porque vale a pena Porque, por exemplo, hoje Para dialogar com todos pela educação Que exatamente todos pela educação é o cínico E são aqueles que impedem a luta da escola pública Como é a luta dos sindicatos Aí a companheira de Sergipe Fazem um trabalho espetacular Enfim Então ele nos dá O que é o projeto burguês de escola E era um projeto avançadíssimo na época Porque estava brigando com o quê? Com o Estado absolutista E com a doutrina escolástica da igreja Doutrina que à época dizia Que o escravo não era ser humano Assim como eu me eduquei Lá na escola Borba Gato Numa cidade chamada Pai e Filho Acreditando que os índios do toldo De cacique doble Não tinham alma E por isso bater em índio Era a mesma coisa que bater em cachorro E a igreja me ensinava isto Porque a igreja é uma instituição Como qualquer uma E o padre é um ser humano Como qualquer um O papa é um ser humano Como qualquer um E no sentido de que Enterrar esse índio Não podia enterrar onde O branco católico Era enterrado E batizado Enterrava num cantinho Onde o pecador confesso Ou sem alma A igreja pediu perdão A igreja evoluiu Pediu perdão às mulheres Porque diziam que era fonte do pecado Pediu perdão Aos povos originários Aos escravos Por que ela era A classe dominante É tipo judaico Hein? Tipo o costume judaico Aqueles que não tem bom nome Não tem Uma boa visão Na sociedade Eles são enterrados Geralmente Próximos muros E longe da congregação Sim 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 Lá eu conheci Um tradigido Beluso Anarquista Que até a última hora Disse Não, não vou me confessar O único O único O único ateu Confesso que eu conheço Até hoje Confesso no sentido Que foi enterrado Por ser ateu Os anarquistas Normalmente Tem essa Mesmo Um colono Era um colono Pois bem Então o Beluso O que ele vai colocar Dialogando Fazendo uma crítica O que é a política educacional Especialmente a política educacional Após os anos 90 E que Nem um operário E nem uma ex-guerrilheira Conseguiram remover isto Isso Nós temos que ter clareza disso O que é o ideário Da educação Burguesa Para os filhos da burguesia Pelo menos Ele dizia que era para todos Mas logo em seguida não era A escola tem que ser pública Laica, universal e gratuita Nunca unitária Porque unitária seria Uma escola de igualdade Não podia prometer Que era uma sociedade de classe Mas isto já seria Um grande avanço Se todo mundo tivesse Escola pública Gratuita Laica Laica Significa que Bom, primeiro que é nome de cadela Laica Mas não significa isto Eu conheço duas cadelas Laicas Uma que foi lá para o Sputnik É Laica A primeira experiência soviética Soltou uma cadela Laica Hoje Não poderia Proteção aos animais Bota lá um vivente Mas é um animal também E a segunda Era do meu cunhado Que morreu também Mas laica significa que a escola Não pertence ao bispo Nem ao prefeito É uma instituição da sociedade Talvez no Brasil O único movimento Que tenha clareza disso É o MST Que briga Para ter professores Laicos Não necessariamente indicados Indicados pelo Estado Mas sim indicados pelo Estado De acordo com Ou Claro que o MST Tem problemas Tem coisas Mas eu depois posso Trabalho muito Com esse movimento Há muito tempo E tem um núcleo De disputa De projeto educativo Que é Para mim O mais avançado Projeto No sentido político Com pé grande Mas é Absolutamente Criminalizado Demonizado Etc Isso não significa Que não existam Outros setores Sindicatos Sim Organizações Como a que nós estamos Aqui hoje Etc Então O que o Beluso Diz ali Que do ponto de vista Da burguesia A escola tem que ajudar A cada cidadão Ter o direito Do conhecimento Amplo Que lhe permita Entender os seus direitos Mas não só Entendê-los Desenvolver a capacidade De fazê-los cumprir Se nós tivéssemos Isso no Brasil O mensalão Teria começado Com Dom Pedro I Ou com Álvaro Escabral Sem dúvida Então É É Recriminar o mensalão Não A forma espetacularizada Medíocre Com aquelas figuras De juízes Que tem Se a gente aplica A fábula a eles Um mensalão Das fazendas Que muitos têm E o escambau Ali tem pouco de justiça E muito de legalismo Mas enfim O julgamento é pertinente Mas não é pertinente Fazer um sofismo De composição Vamos tomar esse Enfim Então Mas cadê a cidadania Nesse sentido Cadê O A massa De Milhões De brasileiros Que comem Mal Que moram mal Que não tem escolaridade 15 milhões Que não tem Não leem A maior parte Da força de trabalho Com sete anos De escolaridade E que escolaridade Então Como é que Vão ler E além disto Com uma visão De mundo Fragmentária Etc Etc Então Se nós conseguíssemos No Brasil Olha o que eu vou dizer O que a burguesia Defendia No início Como classe revolucionária O Brasil Seria uma nação E não teria Desigualdade Monstruosa E aliás Nos países Onde isso ocorreu É capitalismo Sou absolutamente Anticapitalista Mas é um capitalismo Diferente Estive há pouco tempo Na Escócia Fiquei 15 dias lá E fiquei Fiquei assim Eu não moraria Na Escócia Frio Mas Olhe os jornais De lá Meninos Na página policial Eu li a página policial Meninos Perdeu no parque Foi encontrado Numa hora Cachorro Mordeu menina Mas estava vacinado Isso é página policial Você não vê Um guarda armado E bebem Como bebem De vez em quando Se cortam Então É uma sociedade Que Por que Porque eles são melhores Que nós Não 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 Isso seria um etnocentrismo Brutal Mas aí Florestan diz A raça pior De burguesia É essa que sequer Fez as reformas Burguesas Por exemplo Reforma Agrária Que é Dividir a terra Para não inchar O Rio de Janeiro São Paulo Onde se matam 15, 20, 30 Reforma Agrária A burguesia leu E a igreja leu junto As igrejas leram junto Como coisa de comunista E a grande massa De cidadãos Foi a rua Para não ter Reforma Agrária E hoje Você tem 20 milhões Eis o papel Isto é educar Mas aí Isso não é só escola São os aparelhos Pior que a escola Hoje é Rede Globo Bandeirante Igrejas Alienadoras Igrejas que vendem Deus Como uma mercadoria Barata Teologia é outra coisa Não me digam Que eu sou Antipessoas Que tenham religião De jeito nenhum É uma liberdade É como ser Botafoguense Sem dúvida Sem dúvida Hein? Ou é ridente É Então Como é que nós Transitamos Com essa burguesia Eu estou para escrever Um livro Mas eu tenho que viver 80 anos E tem poucos ainda Para chegar a 80 Merda Desculpem Eu quero escrever um livro Porque escrever um livro Não é escrever um texto Às vezes você demora 5, 10 anos Para fazer uma coisa Que não Espalhe Bobagem Livro Tem Pensar um livro Mas eu queria fazer Um inventário De quem impede Quais são as forças Que impedem Que o brasileiro Tenha uma educação Básica De qualidade Universal E aí Eu começaria Pelo judiciário Passaria Pela igreja Passaria Pelo PIB Do Brasil Não necessariamente Pela ordem Passaria Pela universidade Pública Passaria Pelos partidos Políticos E teria Que passar Também Pelos sindicatos Talvez Porque sindicalismo Não é sinônimo De sindicalismo Revolucionário Na verdade Grande parte Do sindicalismo É pelego Ou é Liberal Então Qual é Essa é uma questão Que nós tínhamos Que Aprofundar Então Como é que se deu Agora Eu dei um texto Para vocês aí Muito como um exemplo Discutindo a política Pública De emprego E renda Para jovens Que você relaciona Elevação da escolaridade Com Tentativa de inserir Jovens Porque isso é Uma luta nossa Não é uma luta menor Que as pessoas Tenham emprego Mesmo que explorado Pior é não ter emprego Segundo passo É porque tem emprego E seja menos explorado Terceiro passo É porque Reduz ao máximo A jornada de trabalho Porque os outros trabalham Sem diminuir o salário Mas nada disso É excludente É É engraçado Eu estou Estou aí com um alemão Da Universidade de Berlim Que é um Belo leitor Do capital E de Marx E ele é um grande Analista Do problema Da energia E do meio ambiente Elmar Altwater Escreveu um livro Agora traduzido Aqui no Brasil Que chama O fim do capitalismo Tal qual o conhecemos E ele vai chamar A atenção Que o problema Da água Está tocando Forte O problema Da energia Está muito Violento No mundo Enfim Esse desenvolvimento Linear É insuportável Porque implica Novas energias Não é mesmo E ele Na quarta A gente fez um debate Sobre utopia e ciência E ele Analisou Parte do manifesto O manifesto comunista E vai mostrar Como Marx lutava O horizonte Do fim Do capitalismo Mas não se eximia Das lutas concretas Do defender O direito A escola pública A não exploração Do trabalho infantil Que não tem nada Que ver com O trabalho Com o princípio educativo Porque ele coloca O trabalho Com o princípio educativo Na escola Como uma formação De caráter E político Podemos discutir Isso depois E Pautas Então Como é que nós Nos situamos Nessa pauta No Brasil Sempre que as classes Populares Tentaram ter direitos Mais amplos Foram Foram mutiladas Por ditaduras Ou por golpes Chico de Oliveira Faz essa análise Muito bem feita No século XX Nós tivemos Quarenta Quarenta anos De ditadura E a cada três anos Um golpe Golpe institucional Mudança De lei Etc Mas se a gente Toma A educação De Freire Para cá O que que Freire Representa Por que eu Elejo Pedagogia do Oprimido A grande obra De Freire Porque é a obra Síntese de um tempo Nenhum autor É Deus Nem Marx Nem Freire Marx é síntese De um tempo Marx não existiria Sem O socialismo Francês A economia Política Inglesa E a filosofia Alemã Marx É a síntese Disso Por isso é um clássico Marx e Engels E Engels No dia que Marx Morreu Como amigo Ele fez um discurso De não mais De uma página E disse que o mundo Iria sentir falta Porque ele tinha nos legados Duas leis Primeira A primeira lei Que para entender A sociedade Tínhamos que entender Antes que o ser humano Tem que comer Vestir E ter um teto Só depois ele pensa Em política Em religião E em educação E portanto Não vamos começar A entender a história Pela política Pela religião Ou pela sociologia Vamos começar A entender a história Como o ser humano Divide isto que é vital A ele Como uma anta evoluída Ninguém vive sem comer Todo mundo precisa De um teto Todo mundo precisa Vestir-se E a segunda Nos permitiu entender O capitalismo A lei da mais valia Pois bem Se a gente vem Entender por que Freire faz a pedagogia Do oprimido É porque Aqueles que não tinham Terra Aqueles que não tinham Teto Aqueles que podiam Vestir mal Para eles poderem Sair dessa situação Não era simplesmente Para a educação Mas uma educação Que lhe permitisse Mudar as relações sociais Que lhe permitisse Comer Ter um teto E vestir-se E pedagogia do oprimido É isto Ler o mundo Não de forma invertida É ler o mundo Para modificar O mundo que você vive Outra realidade possível O que aconteceu Com esse tempo Que foi do teatro Que foi do movimento Musical Música popular Brasileira O Boal Teatro popular Cinema novo Etc Uma ditadura De 20 anos E o que a ditadura fez? Implantou Da pré-escola A pós-graduação O pensamento Liberal Mais conservador Com a ideia De que a educação Não é mais um direito Social e subjetivo É um capital Capital humano Eu fiz a minha tese De doutorado Sobre isto E aí ela pode ser Nefantilizada Hein? E aí ela pode ser Nefantilizada Sem dúvida E eu quero mostrar Que Que de lá para cá Nós pioramos muito isto E eu aí acabo Porque eu quero Dialogar com vocês Fazer um inventário De como Politicamente Foi sendo Cada vez mais Colocada A educação básica Não mais Como um direito Universal E subjetivo Isto é Um direito de todos Mas também que Levem em conta As particularidades E aí Não só as diferenças As desigualdades Porque existem Na sociedade Desigualdades A década De 80 Então Inverte Já viramos Capital Viramos coisa Viramos mercadoria A Universidade De Frankfurt Elege A cada Ano Um termo Para dizer Que é algo Que desgraça A vida humana Em 2004 Ele elegeu A palavra Capital humano Pois bem Quem está aqui Boa parte Nós lutamos Na década De 80 Para que? A defesa Da escola pública Quem é de sindicato Para construir Uma LDB E nós fomos Nocateados Paulo Renato Oito anos Inverteu Tudo E como é que inverteu E por que inverteu E isto é fundamental Ser entendido É porque o capital A partir dos anos 70 E os capitalistas Se apropriaram De uma arma Ainda mais poderosa Contra o trabalho E os trabalhadores E que hoje Atinge os trabalhadores Da saúde E da educação Da mesma forma Que atingia o peão Que trabalhava Nos metalúrgicos Ferroviários Etc Etc Em o capital Marx diz o seguinte Que toda vez Que Há um novo invento Científico Colocado No processo produtivo É um tormento Para o trabalhador E qual é A mudança Científica Que ocorre Nos anos 70 Há uma mudança De como lidar Com a matéria Até então A matéria Era entendida Como Massa Energia E movimento Hoje Qualquer matéria Pode ter Massa Energia Movimento E informação Há uma mudança Qualitativa Da forma de operar A minha geração Que começou Com computador Que era O centro de computação Da FGV Em 74 Era Cinco salas Dessas Hoje A gente tem No bolso O computador A nanotecnologia A micro A micro Eletrônica Etc Isso que aconteceu Isso se tornou Propriedade de quem? Do trabalhador? Não do capital Onde é que estão Os metalúrgicos Que construíram Um presidente Da república Muitos deles Vendendo Quinquilarias Na rua Outros Subempregados Outros Onde é que estão Os bancários Que elegeram O Livio Dutra Como um líder Dos bancários Eram 900 mil 900 mil Sindicalizados Quantos são Sindicalizados Hoje Não tenho ideia Mas não passam De 300 mil Se vocês lerem O livro Linhar Daniel Linhar O que aconteceu Na França Dos anos 80 Para cá Então Mas não só isso Uma nova forma De organizar O trabalho E eu vou Sei muito rápido Porque Ali Eu quero voltar A minha fala inicial Dependendo Da educação Que eu dou Eu colonizo Eu alieno Ou eu torno Isso político De uma outra forma De Juro Diz o seguinte Trabalhador Virou Algo Incômodo Na década De 80 Que se dizia Enxugar os quadros O que é Quando a gente Faz xixi no chão Ou a água É chato Então O chão molhado É coisa ruim Ou é boa Ruim Tirar as gorduras Quem é que gosta De ser gordo Tirar as gorduras Curar da ansirose Tirar o pó Então o trabalhador Virou gordura Mijão É Pó E curar da ansirose É um livro Do Dejur E aí um outro psicólogo Senet É A corrosão Do caráter O trabalhador Para sobreviver Muitas vezes Tem que Corroer o seu caráter E aí Pois bem Isto permitiu o que? Que no plano pedagógico Também Fosse mais brutal Do que a ideia De capital humano Porque capital humano Ainda tinha a perspectiva De integrar E isto que é o neoliberalismo O que é o neoliberalismo? A ideia é que não há sociedade Há indivíduos Volta aquela ideia original Que eu falei aí E se não há E se não há Sociedade Há indivíduos Cada um tem que cuidar de si Para que sindicato? Então livre negociação Vis a vis Trabalho por produtividade Para o professor E não Pautado pelo sindicato E olha O entulho Os espanhóis Dizem a basura Eu diria A la merda Pedagógica Que o Instituto Ayrton Senna Defeca no Rio de Janeiro E no Brasil Que o Positivo Defeca no Brasil Que o Pitágoras Defeca no Brasil E que Cláudio Acoustim Quase foi para o Ministério da Educação Para defecar isto Podem manter gravado Sim, senhores É pior que extrume isso E vou dizer quais são as palavras Sociedade do Conhecimento Todos nós estamos Na Sociedade do Conhecimento Belíssimo Há pouco tempo Aqui no Rio de Janeiro Paulo Neymar Operou um jovem De um tumor na cabeça Ele disse Está Sucesso Mas Ele tem que tomar um remédio E o custo do tratamento Se não me falo a memória Era em torno de 70 mil reais Mês Bela Sociedade do Conhecimento Nem toda a torcida Do meu glorioso Botafogo Carioca Junto Teria uma campanha Para dar isso por mês Porque quem vai torcer Para o Botafogo Lá também No fim do mês Tem mais conta Do que Do que Dinheiro Para poder Ainda que sejam solidários Os pobres São solidários São mais solidários Que os ricos Mas Vejam Vocês não ouvem Todo dia Sociedade do Conhecimento Acabou o proletariado Agora é o cognitariado Todo mundo está engravidado Da nova ciência Então este é o entulho Mas aí vem as palavras pedagógicas Não mais qualificar o trabalhador Porque qualificar É um tempo histórico Que lembra Eu me qualifiquei Para ser sociólogo Ninguém pode me impor A dar aula de ética Ou dar aula de física Eu me preparei E o meu sindicato Vai me defender Na minha posição Então não mais Agora é Eu tenho que preparar Por competência Competência está em você Tem Moraes que diz Olha E aí vem a palavra Empregabilidade Não mais emprego Porque emprego Liga direitos Então Competência A você E empregabilidade Empregabilidade é melhor Que estar empregado É sentir-se seguro E se você depois Não dá certo É como o casamento Que dure até que dure É empregabilidade É o nome da segurança E aí dele cursinhos De 160 horas Iludindo milhões e milhões De trabalhadores Dizendo que com isso Sem a educação básica Que ele foi solapada Tem direito A um novo emprego Inserção E ele não vai se inserir E aí ele diz Eu sou imbecil Eis a ideologia liberal Letal As palavras De ideologia liberal E neoliberal Se chama Sociedade do conhecimento Qualidade total Não é mais qualquer qualidade Tem que ser qualidade total Qualidade total É o trabalhador Que responde As especificidades Hoje Que o mercado quer Produz em menor tempo Na especificação E não discute política Esta é a qualidade total E tem mais um terminho agora Capital social É O pessoal de serviço social Tem trabalhado muito isso A Vânia Mota Não Trabalhado criticamente A Vânia Mota Fez um belo texto Saiu um livro agora O que é a ideia? Isto está ligado A governança Vamos dar qualquer merequinha Para os pobres De bolsa Projetinho aqui Projetinho aí Para que a pobreza Administre a miséria dela E que não vai Encomodar a zona sul De São Paulo E nem do Rio de Janeiro E nem de Porto Alegre Eis por que então A escola tem um papel político Na sua forma de educar Finalizaria Dizendo que No Brasil Nós estamos num paradoxo brutal E eu vou formular isto Não na minha cabeça Mas que eu O Chico do Oliveira diz o seguinte Olha que paradoxo A era Fernando Henrique Cardoso Vendeu o Brasil E desestruturou o Estado É verdade Desmontou o Estado Saúde, educação Papapá Mas a era Nossa Dos 10 anos Aqui Lula e Dilma Desmobilizou a política Não é o Lula Que desmobilizou a política Nem Dilma Nós temos que entender Por que estamos tão fragmentados A gente estava discutindo Claro O pós-modernismo Que entrou nas universidades A pedagogia das diferenças Claro que Eu sou diferente dela Claro Que você é diferente de mim E é importante Mantê-la Que bonito Que sejamos diferentes Não é mesmo Mas diferença Fruto da igualdade É uma rica diferença E diferença Fruto da desigualdade Não é diferente É desigual Então Quando o movimento Sem terra Luta por terra Ele não é diferente Ele é desigualizado Não tem terra Quando o movimento negro Luta pelo direito A educação O direito A cota O direito Ele não é diferente É também diferente Mas não é a diferença E o pós-modernismo Misturou isso Então A despolitização Também vem de uma fragmentação Da forma de ler o real Agora É impressionante Existe uma energia Por A isso Terrada Que de vez em quando Ela emerge E ela emerge Quando a gente consegue Um mínimo no demor comum Que vai além Das nossas certezas Eu acho que essa Provocação Que eu queria fazer A nós Militantes Sindicais Etc Temos que questionar Um pouco As nossas certezas Como Semana passada Houve uma notícia De que Cláudia Custin Ministra da reforma Do estado E que desmontou O ensino público Universitário No Brasil Ia ser Secretária De educação Básica Do Brasil Porque é amiga Do ministro Não é porque É amiga É porque também Foi uma negociação De São Paulo Para o Xalita Poder apoiar O Tudo bem Alianças Existem Agora Cláudia Custin Ali Então Vários lugares Do Brasil Se fez Mas ninguém Tinha colocado No papel Maria Maria Marisa Ramos Eu E mais uma colega Estávamos lá Segunda No meio Feriado Pensando em pesquisa Que é o tempo Quando a gente tem Para reunir E vamos escrever Um textozinho Com o Roberto Oler Também tinha tido Iniciativa Lá em Santa Catarina Escrevemos um texto Em 24 horas 4 mil assinaturas E Cláudia Custin Não vai ser Não vai estar lá Então o que eu quero Dizer com isso Política como a define Rancière É A luta dos que estão fora Para estar dentro E isto significa o que Em termos políticos Ter capacidade De pôr na agenda Os interesses Da classe trabalhadora Ou os interesses De uma educação pública Que eduque politicamente Para transformar a sociedade Pautar E eu Eu posso estar equivocado Eu sempre tinha Muita facilidade De apoiar Determinadas chapas De sindicato E determinadas chapas Políticas Por quê? Porque a gente Se explicitar Não é ruim Apoiar aquilo Que a gente acredita Tenho muita dificuldade Hoje Por quê? Porque quase sumiu A sociedade Das chapas Entende? Então Os deputados Defendem o mandato Muitas vezes Os sindicatos Defendem a reeleição Não que a reeleição Seja ruim Mas eu quero uma reeleição Com a sociedade Eu quero uma reeleição Então eu acho Que é uma hipótese Nós vamos nos empoderar Politicamente Se colocarmos a luta Em coisas um pouco menores De início Sem perder de vista O horizonte Ler o manifesto Talvez Que a luta É superar o capitalismo Mas para isso Nós temos que fazer A travessia No vale de lágrimas Das contradições Do capitalismo Isso Não é reformismo Não estou propondo Reformismo São lutas Que na direção Do que muda Diminuir a jornada De trabalho É um Cutucão No cerne do capital Fazer com que os jovens Tenham direito A terem Escola Digna É uma facada Também Creio que isto Pode agregar Forças Para Tornar os gigantes De pé de barro Minimamente uma nação E eu gostaria de encerrar Já falei muito Com Um pequeno trecho De coisa que eu li esses dias Eu não sou pessimista Há 40 anos atrás Minto 50 anos atrás Menos 47 Eu tinha 17 anos E eu Estava para sair Do internato Dos padrecos Numa cidade Chamada Marau Onde fiz o meu nível médio E eu tinha um programa De rádio Que a ditadura Me ajudou Porque eu tinha que escrever Todo dia A crônica Não podia falar A crônica Então eu aprendi a escrever Mais um pouco Por causa da ditadura Olha a contradição Não que eu Absorva a ditadura Por isso Ele diz No Brasil existem Dois códigos Eu ouvi isso Na casa Num debate Na casa grande O código civil Para o rico E quem tem dinheiro Está aí o cachoeira Saiu Está com um penteado Diferente Vai virar Como é que é Não é sexapela É o cara Metrosexo Metrosexual Obrigado Então O código penal Para quem Para quem Para quem Está na cadeia E é por isso Que eu começaria Pelo judiciário Entende Fala Boa tarde Antônio Eustac Vou inverter agora Eu sempre me apresento assim Professor e bancário Agora eu sou bancário E tentando ser professor E digo isso Aliás Antes de falar Sobre essa questão De trabalhar com a educação Importante Esse comentário Sobre a questão da justiça Esses dias mesmo Eu estava Conversando com algumas pessoas E observando A medida Da justiça Toda a mídia Se regozijando Zé de seu Dez anos E sete meses Condenado Cachoeira Condenada a cinco anos E livre Bacana Aí a gente pensa Parece que realmente Não tem jeito Mas infelizmente Agora É um Essa questão Que é um conceito Absolutamente equivocado E foi muito bem explorado Pelo professor aqui Que o conceito de justiça Não é aplicação de lei Mas infelizmente Hoje está cristalizado No imaginário das pessoas Que Fazer justiça É aplicar lei É triste isso Mas na verdade A minha inquietação É com relação A situação Por exemplo Eu trabalho Hoje Dou aula no ensino noturno Numa escola pública Lá no Distrito Federal E eu gosto de falar Distrito Federal Porque as pessoas Acham que Brasília É só aquele lugar Onde tem Explanado dos ministérios Aliás Hoje na hora do almoço Eu me indignei Com uma pessoa Que falou Não gosto de Brasília Por quê? Porque lá É o antro da corrupção Cara Ou coisa que Para a gente Que mora em Brasília Eu não sou brasiliense Eu sou mineiro Moro lá Há quase 30 anos Eu construí a minha vida Em Brasília No Distrito Federal Eu moro Numa cidade Que não é Brasília Então é importante A gente conhecer E saber Que aquela Aquela aglomerada urbana Lá tem 2 milhões E 600 mil pessoas Que vivem ali E que os estados Do Brasil Todos Mandam uma série De pessoas Para poder fazer Corrupção E fazer as armações Lá Mas não é lá Que se gera Esse tipo de coisa A sociedade De lá É uma sociedade Que vive Que paga a conta Que sofre E fica indignado Com essa visão Absolutamente equivocada Que se tem Sobre aquele conjunto De pessoas Trabalhadores Que estão ali No Planalto Central Do Brasil Mas então Eu dou aula Numa escola pública Do Distrito Federal Numa cidade Lá Numa região administrativa Chamada Taguatinga E eu trabalho Com alunos Do terceiro ano Do ensino noturno E do ponto de vista Aí utilizando o conceito De competência Os alunos chegam No terceiro ano Absolutamente incompetentes Para se inserir No mercado de trabalho E assim É uma contradição E também Uma grande preocupação É exatamente isso Como fugir Por exemplo Dessa situação Que empurra a gente A obedecer Parâmetros Os curriculares Nacionais Porque Para que a pessoa Possa se colocar No mercado Ou seja Para que ela possa Ter condição De ter emprego E poder pagar E ter comida E ter roupa E ter teto Ela tem que se adequar A esse modelo De educação Então a gente A gente lida Com essa contradição Com essa dificuldade E o pior É que Infelizmente Sob essa ótica De avaliação Hoje os nossos alunos E particularmente Os alunos Das escolas públicas Do ensino noturno Então é uma coisa Gritante Eles saem Absolutamente Incapazes De disputar Emprego Com outros Com outros Eu vejo lá Por exemplo Escolas particulares Que fazem questão De exibir Todo início de ano Elas fazem questão De exibir E fazem disputa Mediática Com isso Quem aprova Mais alunos Na universidade Pública Do Distrito Federal Que é outra Violenta contradição A burguesia Disputa Para poder ir Para a escola Pública De ensino superior Que é mantida Pelos impostos Que a gente paga É isso Antônio Fala depois Eu vou fazer um comentário Eu sou Débora Eu sou de São Paulo Sou do movimento Mãe de Maio A gente tem que sim Começar pelo judiciário Porque O judiciário Não é uma caixa preta Que a gente Não pode violar Temos que violar Eu acho que a reforma Do judiciário Ela vem trazer O direito Que são violados Do ser humano Principalmente Dos brasileiros Eu fiz um debate Essa semana Retrasada Foi até um debate Surpresa E estava Um juiz Do TJ De São Paulo E veio Uma pergunta Online Do Capão Redondo Onde está O lugar Que estava sendo Executado Jovens Periférico E o rapaz Perguntou O nome dele Era até Fernando Perguntou Se não já estava Na hora De fazer A reforma Do judiciário Ele Rapidinho Ele gritou Não, não, não Eu bati de frente Com ele Porque quando a gente Vê Que um Estado Executou No espaço De uma semana Está no Jornal Brasil De fato De hoje Mais de 600 jovens E todos os inquéritos Arquivados E a gente Sem uma resposta Que quando a gente Vê um relatório Da Universidade de Harvard Uma universidade Conceituada Que fez Estudou Os crimes de maio De 2006 Que a gente Vê uma matança Em São Paulo Hoje É uma matança Dos crimes de maio Continuado Porque foi uma história Que não foi contada Não foi Entendeu Os inquéritos Todos arquivados É incompetência Da polícia Não É incompetência Do judiciário De exigir Que a polícia Investigue Os crimes Que elas Mesmo cometeu Então como é Que pode o judiciário O ministério público Pedir Que a polícia Produza a prova Para ela mesmo Enquanto eles Ficam sentados Dentro dos seus gabinetes Esperando só O filézinho Mignon Então tem sim Que mexer no judiciário Para poder a gente Começar A tentar Construir a democracia O que mais alguém Quer Pois não Nós temos um teto Mais ou menos Até seis e meia Podemos ir Comentando Eu já me apresentei Antes Mas Lívia Do Rio Grande do Norte Sou jornalista Lívia Isso Não sei se é pertinente Mas com tudo Que você falou Tem uma coisa Que me incomoda Bastante E que eu não sei Como que isso Vai ser alterado E eu queria saber O que você Vislumbra Para que haja Essa alteração Por exemplo Eu tenho um filho De dez anos E eu gostaria De colocá-lo Numa escola pública Porém Devido a Tudo que a gente sabe O sucateamento Enfim Essa coisa Que o Antônio Veio aqui Falou E que não prepara Por que? Principalmente A questão da educação básica E aí De certa forma Bom Aí Como você falou São as contradições Da vida A gente vai lá Coloca o nosso filho Numa escola particular E nos sacrificamos Muitas vezes Por causa disso E a gente tem que estar Todo dia Confrontando coisas Que ele chega de lá Com uma formação Não só da própria escola Mas também Das crianças E dos que frequentam Aquela escola Porque tem pais Que tem uma mentalidade Um pouco diferente Da minha Que são a maioria E a todo momento Eu tenho que estar Derrubando coisas Para que ele Se torne o que eu acho Que ele deva ser Como ser humano Então essa coisa Assim Essa contradição E o que você vislumbra Para isso um dia mudar Porque eu realmente gostaria De um outro filho meu Que eu ainda pretendo ter De tê-lo numa escola pública E ter a segurança Da questão da educação mesmo É mais ou menos isso Eu vou comentar Depois tem mais Antônio O Antônio coloca Uma questão Importante Eu tenho aqui Esse texto Depois você pega Aqui Onde é que está o Antônio? Hein? Ok Esse texto do Beluso Porque Mesmo Obedecendo os parâmetros Curriculares E os critérios De avaliação Não é por aí Que este jovem Vai encontrar Ou não encontrar Emprego Claro que isso é Um pré-requisito Ter boa escolaridade Para qualquer coisa Ter o domínio Da física Da química Da biologia Da matemática Da história Da geografia Da língua portuguesa É fundamental Mas isso não é garantia E o texto diz Por que não é garantia? 50% dos jovens O desemprego juvenil Na Espanha Onde todo mundo Tem nível médio Muito De melhor qualidade Padrão Do melhor Nosso aqui Vem buscar emprego Aonde? No Brasil Ou fora 50 Há gerações De espanhóis Gerações De italianos Gerações De portugueses Que não vão encontrar Emprego Então A ideia Que a escola É uma espécie De galinha Dos ovos de ouro Que garante emprego Só garante É pré-requisito Sem dúvida Se existe uma sociedade Que cria emprego Vou dar um exemplo Só no programa Que eu estou Vão entrar agora 50 candidatos A doutorado E aqui 4 anos Vão sair mais 50 doutores Ou 45 Alguns desistem No caminho Às vezes Teoricamente Eles poderiam Se candidatar A concurso público Em universidade Em qualquer canto Mas se não abre O concurso público Ele não vai se candidatar Vai trabalhar Na Estácio Vai trabalhar Vai vender A força de trabalho Onde ele consegue vender Então o mercado É a sociedade Que cria Ou restringe E aí Entra o seguinte Por exemplo Hoje Os jovens Na Alemanha A maior parte Dos jovens Não quer ir à escola Aliás Um dos grandes problemas Hoje no ensino médio É a desmotivação Pela escola Porque sempre Eles dissemos Que se tiver escola Tem emprego E eles estão vendo Dentro de casa Que não é verdade Então qual é a atitude O jovem O jovem diz Não O jovem Eu vou para Farra Esse é um grande problema Eu pesquiso Sobre juventude Então Qual é a luta Que a gente teria Que ter Antônio A escola básica Tem que ser A escola básica De nível médio Como dizia Gramsci Ela tem que ser Não Interesseira A classe média E alta Coloca em escolas Públicas Ou privadas Seus filhos Que não se fala Em mercado de trabalho Mas se prepara Para o mercado de trabalho Por que Olha agora o Enem Tem um colega de Minas Que fez a pesquisa Olha as bolas Colocar Ronaldinho E todos os craques Da seleção brasileira Jogando com O time de Várzia É óbvio Que vão dar um massacre Não é mesmo Então O que que O que que ele mostra Que as escolas Que tem índice maior No Enem São todas as escolas Cuja renda É de 8 10 salários 15 20 Até 20 salários Mínimos acima Então É como esse idiota Idiota no sentido Não grego Mas idiota no sentido De idiota humano Esse economista Que Me escapa o nome Que pouco vem Mas que Foi ícone No Jornal Nacional Durante um tempo Falando mal Da escola pública Ele comparou Uma escola Em Não 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 É um gaúcho Jovem Economista Em Gustavo Iospi Em É Esse cara Fez Durante uma semana O Jornal Nacional Um comentário Olha que comentário Que ele fez Goiânia Pegou duas escolas De bairro Uma cujas crianças Tinha criança Todas as idades Escolar 7, 8, 9, 10 anos Isto é Idade séria Certinha E um outro bairro Que tinha que ser estudado Porque Deve ser um bairro Novo De imigrantes Etc Tinha Criança De 7 Até meninos De 15 Administrar isso Numa escola É um inferno Qual é a conclusão Desse cara Que aqui a escola Ia bem Porque tinha Boa gestão E bons professores E lá era ruim Porque tinha Má gestão E más professores Os professores Daquela escola No dia seguinte Queriam enfiar a cabeça Como acontece Depois de cada Ranking desse Que sai O que acontece Eu mandei uma cartinha Que não me responderam Obviamente Com o seguinte desafio Todo o meu valor De uso Que eu tenho É um apartamento Um carro Três par de sapato Um terno Um casaco Meia dúzia de calça E de camisa É o que eu tenho E como valor de uso E tenho muito Porque tenho um apartamento Para morar Eu troco Por uma garrafa De vinho Que eu escolho Uma garrafa De vinho Com o seguinte teste Vamos pegar Esses professores Da escola A Bairro Com argumentos Eis o cientificismo Isso que o cientificismo faz E vamos Trasadar todos Para a escola B E vamos pegar A escola B Para a escola A De professor e gestor Só vamos deixar Os russos Lá e cá Depois de dois anos Eu quero ver O desempenho Se a escola Que estava ruim Está melhor Que a outra igual Eu dou tudo Mas se não Vou me pagar A garrafa de vinho Isso é E não analisar Não analisar A realidade São realidades Totalmente diferentes Então Eu tenho Tenho a seguinte Ideia A escola básica É o que dá a base E sim E aí A formação profissional É um direito Nós não temos No Brasil Setores públicos Que dêem Formação profissional Tem que ir lá Para o sistema S Pagar Ou então Entrar Num Cefete Ou IFET Hoje Que é 2% Ou então Fazer cursos privados Que existem Escolas privadas Muitas Mas que o Trabalhador Não pode pagar Então Nós defendemos isto Educação básica E educação profissional Vinculada A educação básica Está aí o debate Agora do Pronatec Pronatec Com 160 horas Vai dar dinheiro Quem vai fazê-lo Mas não vai empregar O trabalhador Porque um trabalhador Com 160 horas De qualquer coisa Na base técnica Do processo produtivo Hoje Ele sem a educação básica Em 160 horas Não vai competir Com o cara Que tem a educação básica E vai fazer isto Então Como você diz É uma contradição Que a gente tem que enfrentar Agora A questão A questão do judiciário Eu quero comentar Uma coisa Que eu tenho encontrado Muito com o Ministério Público Proibição do trabalho infantil Claro Que nós temos que proibir A exploração do trabalho infantil Mas isso nada tem que ver Com a ideia Que está lá nos clássicos Do trabalho Como princípio formativo Ou educativo Que não tem nada A ver com a escola Imediatamente É que se você não educa Uma criança Desde cedo Que ela come Portanto tem que colaborar Ao seu nível Você forma um mamífero de luxo Como dizia Gramsci Então Qual é a ideia da OIT OIT é um órgão do capital Ainda que seja tripartite Mas dominantemente É um órgão do capital Se um país Emprega a mão de obra infantil Ele compete Desrealmente Com o outro Onde a lei Proíbe o trabalho infantil Explorado Então ótimo A OIT nos ajuda nisso Mas se eu tenho Uma sociedade Onde A alternativa Do trabalho infantil Se eu tiro do trabalho Mesmo que explorado É a prostituição Ou o pequeno delito Eu pioro a situação Da criança Fazer entender isto Ao Ministério Público É a mesma coisa Que colocar Sei lá Ouro Em rabo de minhoca Escapa E não dá grude É uma distinção Então Veja Mas eu não estou culpando O Ministério Público É que ele foi educado A aplicar a lei Linearmente Qual é a alternativa E ali veja O Postman Tem uma tese Mas eu não sei Por que o Postman Foi se candidatar a prefeito Fez muita coisa lá Um quadro Muito interessante Ele tem uma proposta Há muito tempo Que é economicamente Viável no Brasil E Tiraria muita criança E muito jovem Do trabalho E permitiria ele Estudar o tempo integral Um salário De 700 reais Para um jovem E uma criança Estudar o dia todo Mas não só estudar Nenhuma criança Aguenta Especialmente Essa escola Que é um As escolas nossas São prisões São galinheiros Muitas vezes Nós professores Não temos Onde A escola noturna Por exemplo Às vezes não tem Papel higiênico Quando não tem banheiro Então Um país gigante Sexta economia Sétima do mundo Não tem escola Não tem escola Porque é esta burguesia É este judiciário É esta igreja É esta universidade Então nós temos Que mexer nisso Pois bem Nós temos Nós temos Mais de 8 milhões De jovens Que estudam mal E trabalham mal Ou não trabalham Na América Latina São 13 milhões De jovens Que não estudam E não trabalham Grande parte No Brasil Eles são alvos De toda a violência Violência sexual Violência do tráfico Violência do pequeno delito Violência da polícia Violência do judiciário E etc São as vítimas Então Essa seria uma tese A defender Eu vou dar um exemplo Nenhum O exemplo não serve Como uma parte Para o todo Mas Há 25 anos atrás Três jovens Faziam mestrado Na Fundação de Iturvargas E dois Na UF E vieram e dizem Galdes Ajudem a fazer Na Fiocruz Uma escola De nível médio É uma instituição Que tem dinheiro E eu tive Sabe aquela coisa Que você dormiu bem de noite E tomou só dois copos de vinho E não brigou com a mulher E estava bem com os filhos Teve uma ideia Desde que não seja Para os nossos filhos Que seja para os filhos Das favelas Da Maré E de Manguinhos Porque está lá E aí nós éramos contra a lei Mas fomos contra a lei Conseguimos um ano Ficar contra a lei Depois a lei Tinha que ser concurso público Nós burlamos a lei Fazemos o concurso público Como? Fazer uma prova Uma entrevista Seu Senai Pode dizer Que não entra No sistema S Lá Quando fiz a tese A dissertação Gente que tem Seis dedos na mão Para dizer Gente motivada Além de ser peão Não podia entrar No Senai em 77 Porque eu não posso dizer Que eu só quero Dentro da escola Da Fiocruz Pessoa que mora Na favela da Maré E do Manguinhos Que está em torno Então a gente também Trabalha com cabeça Somos idiotas Mas não imbecis Pode dizer Podemos ser idiotas Mas não imbecis Pois bem Ela começou com 25 alunos 30 Dois meses depois O André Malhão Que ainda trabalha lá Diretor me chama Gaudencio vem aqui Porque eu vou perder o emprego Digo Para que? Olha Os caras bebem Fumam Trepam O que eu vou fazer? Ele mato Sim Isso Isso E eu Chama o psicólogo Chama o orientador Você é meu amigo Você vem aí Eu fui de cabelo em pé Usava um bigodão Fui lá Para dar uma ordem E depois dialogar Porque o diretor Não queria perder a autoridade Qual era a idealização da gente? Ah vamos dar escola Para esses meninos O erro do Darcy Ribeiro Vamos fazer uma escola Para os pobres E se é Para o papá Como os pobres Pudessem ficar na escola O dia todo Então Meio dia Doze saiam E além de fazer Toda essa bestareada E que faziam Eu fui lá Comecei Falar para vocês É como eu Comer sorvete Lá é que o Pipino torceu Eu não sabia o que falar E aí o menino disse Desenrola a bigode Aí fiquei mudo Aí disse Bigode não Pode me chamar de Gaudêncio Doutor Gaudêncio Aí Digo olha Nós podemos brigar Mas lá com um copo de cerveja depois Aqui nós vamos conversar E eu tenho uma ordem Depois vamos dialogar Escola, escola Para os tíbulos, para os tíbulos Igreja, igreja Time de futebol, de futebol Aqui é uma escola Quem bebe, quem trepa E quem fuma Amanhã está fora Ponto Isso não se discute Nós temos que ter parâmetro E cabe a nós Colocar os parâmetros Não ao jovem Hoje Hoje os nossos jovens Falta parâmetro Então Eles morrem Por falta de parâmetro Escovar dente Nenhuma criança gosta Se você não a educa Ela vai ficar desdentada Nem tomar banho A criança gosta Então nós caímos Num democratismo Isso não é Autoritarismo É deixar o laissez-faire Nesse sentido Pois bem Ninguém transgrediu Agora o outro papo E por que vocês saem? Aí ele disse Já vi que você é do bem É, você não é dedo duro Não Nós todos somos mula Doze Mula E eu sei que você vai dizer Professor Olha esse jovem Que você vai morrer Antes dos trinta anos É verdade Essa semana nós perdemos Dois, três jovens Esses jovens que morrem Aos burbulhões do Rio São Paulo Porto Alegre Minas E etc O senhor tem uma solução? Aí tremeu tudo Qual é a solução? Pois bem Nós discutimos com a direção Eles queriam um salário mínimo Porque era o que ganhavam mais Porque ele disse Vocês dão mesada Para os filhos de vocês Nós ganhamos uma camisa Que nós não queremos Ou temos que não queremos E se queremos ter isto Temos que descolar Negociamos com eles Dois terços de salário Todos ficaram na escola O dia todo Nenhum está desempregado E eu hoje tenho a felicidade De estar dando aula Para um cara Que está concluindo o mestrado Carlão Grande líder Que se tornou na Fiocruz Então Tem solução? Tem solução A solução É problema econômico? Não É problema político Ou é algum afiliado dele Ou é alguém que vem Em uma sequência O que nós precisamos mesmo E tem agora um projeto Lá na Rio Grande do Sul Que a gente está Brigando por causa desse projeto Não sei se vocês aqui Têm conhecimento Mas 17 estados do Brasil Têm automaticidade De reajuste De salários de juízes Ou seja Aumentou no Supremo Tribunal Federal Não precisa nem mandar Para a Assembleia Legislativa Um projeto de lei Para eles passarem Para a Assembleia Legislativa O presidente do Tribunal A cabeça de resolução Está aumentada A partir de hoje O salário do seu magistrado Sem precisar A fiscalização da Assembleia Legislativa Vejam que prostituição Está se fazendo nesse Brasil Os maiores salários do Brasil Têm gatilho salarial Sem contar que o magistrado Hoje, quando assurro E geralmente Se você é um jovem Que treinou a sua faculdade Ele é filho de um magistrado Ele é filho de um promotor Ou ele é filho de um deputado Que vai assumir A sua primeira experiência Em ser magistrado E ser juiz Ele vai tomar decisão Cada vida de nós De cada mulher nossa Ele vai tomar decisão Sem experiência de vida Sem conhecimento Sem saber Na realidade De aplicar Vai tomar decisões E às vezes vai Escrachar E terminar Com a vida das pessoas E a pergunta Na verdade O que me preocupou É que Eu passo Observado Em muitos lugares Que eu fui É que cada vez mais Hoje Está se vendo Pessoas Idosas Trabalhando De servente De pedreiro De pedreiro Naquelas profissões Que ninguém quer no Brasil Será que Por causa da educação A educação Deu um pulo no Brasil Ou ela não deu Um pulo no Brasil De paridade Que ninguém mais Está querendo trabalhar Nessas Atividades De periferia Obrigado Sou o Sueli Do Sindaspe De Santa Catarina Mas moro Numa cidade Com 10 mil habitantes É muito Totalmente Em Santa Catarina É Laurentino É bem interior Sabe onde fica Então assim A gente vive Uma fase Na educação De lá Em que Eu gostaria De ouvir do senhor Sobre conselho tutelar Onde a mãe Sai para trabalhar De manhã E volta à noite Mas o conselho tutelar Ele só fiscaliza Se ela está em casa Ela não pode Deixar a criança Que tem 9, 10 anos Sozinha Aí ela é chamada Ela tem que parar De trabalhar E vir para casa E deixa De entender E a criança Olha Muitas vezes Nós temos lá Crianças que se tornam Delinquentes Porque eles têm O poder Eles têm O professor Não pode falar Nada Porque o conselho Tutelar Diz que não pode A mãe não pode Obrigar Ou fazer qualquer coisa Porque o conselho Está lá Eu tive Com a minha filha Diz assim Mãe Isso quando Tinha 8, 10 anos Se você me bater O conselho tutelar Vem aqui E eu respondi Para ela Vem mesmo Mas eu vou Bater no conselho tutelar E você também Então eu gostaria Que o senhor Falasse sobre Essa relação Desse Para mim Que é benéfico Malíquo Malíquo Ou não Mas que tenha Alguma coisa A dizer para nós Sobre isso Mais alguma questão Que a gente Não pode encerrar Não Olha Até a sua questão Tem uma questão Paradoxal no Brasil Você tem milhões De jovens Procurando emprego E não tem emprego Por quê? Porque não tem Experiência E não tem Os requisitos Qualificação Mas sobretudo Não tem experiência Esse de um lado Por outro também Até eu estava lendo Uma música Outra vez Nesse Um Um Rato Nessa Dessa Dissertação Inclusão de jovens De comunidades Ele dizia Sempre eu ganhar Como frentista Um salário mínimo Prefiro vender Vender Trouxinha No fundo Então Nenhum jovem Com todo o glamour Que se apresenta hoje Na televisão Você vê a televisão É tudo muito bem vestido Todo mundo Come bem Todo mundo Todo mundo Transa bem Triângula bem Etc Isso entra na cabeça Do jovem Como ideal E ele Ele vai fazer tudo Mas ele não vai se submeter A Ao salário indigno Que é o salário mínimo Brasileiro Esse é um ângulo Outro ângulo É que Com a pequena distribuição De renda Que houve no Brasil Começou um fluxo De São Paulo Rio Grande cidade Contrário A obra das migrações De norte E nordeste E centro-oeste O cara Que trabalhava Na construção civil Tem crise Hoje Por que? Era o que? Era uma obra Analfabeta Marupático Semi-analfabeta Que vinha Sobretudo Das religiões pobres Do Brasil Por que? Porque eu estou tirando Tirando De um jovem O que a colega Santa Catarina coloca Nós temos que falar Com careza Isso Essa é uma leitura É uma leitura Qual é o termo Que eu vou usar? No mínimo Injusta Que se faz Da interpretação Dos conselhos Tutelados Claro que nós temos Que tem conselho Tutelado Por isso Que eu acho Que não A história Não bate Da criança Batendo Não tem sentido Bater Mas se você Dá um puxão De a orelha Não é bater Enfim Hoje em dia O bater É só Encostar Em alguém Mas O conselho Tutelar Você apresenta Muito bem O exemplo Qual é a alternativa Que vai dar A essa mãe Que precisa O filho Cuidado Mas que ela Tem que Trabalhar O que faz A classe Nélia? Eu tenho Uma filha Que é cineasta E tem que Sair De um canto Até uma filha Pequena Grande É pouca Então tem Vó Tem vô Tem irmã É isso Mas as pessoas De classe popular Muitas vezes não tem Tem a vizinha A vizinha também trabalha A gente vê Um martírio A menina que cuidava Da minha neta A cada pouca Estava no celular Porque tinha em casa Um filho Que ficava Sozinho Com o olho Da 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 vizinha E aí vai O conselho titular Vai dizer É culpado É este que é o drama O conselho titular Devia antes dizer o seguinte Esta criança tem direito Tem direito De estar em uma escola Ser cuidada Ou numa creche Aí o conselho titular Compreendeu Por isso que é o conselho titular Colonizado Colonizado Aplicar a lei Linearmente E não analisa a sociedade Isso que Brecht diria É um analfabeto humano É um analfabeto político Aplica a lei Então a vítima É duplamente vítima É duplamente vítima É Se a pessoa Se a pessoa Tem a instrução É classe média alta Às vezes com metas mesmas Vai validar Mas não tem Porque tem formas De Burlar Ou tem formas De Enfim De não parecer Etc Etc Esse é um nó Eu tive muitos debates Em conferência Em Cascavel Quando eu coloquei Essa questão do trabalho E havia lá um cara Do Ministério Público Do Corírio Ficaram renotados comigo Mas como é que o senhor Pode dizer isto Estude Leia 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 o abesso Leia o torto do direito A gente tem que ler o torto Do direito E não o direito linear Então claro que nós temos que se encontrar A violência com a criança Claro Claro que a criança tem que ter proteção Mas não é uma moralização Uma lei que vai definir isto Nenhum pai Manda uma criança trabalhar Porque gosta de trabalhar Nenhum pai e mãe Deixa o filho preso Nem uma onça deixa o filho Fazem a maior parte O por Necessidade Em alguns casos Doentes Tem pessoas que são doentes Então elas tem que ser tratadas É Esse é o drama Então Aí o sindicato teria que Entrar Os movimentos sociais Começar Questionar Essa leitura Linear De aplicação Do conselho tutelar Etc Absurdo Há pouco tempo Eu fui no interior do Paraná E um pai Que tinha lá Era um debate Com pais Ele tremia Tremia Por quê? Porque ele era Petrino agricultor E Tinha dois filhos E O conselho foi denunciado Que os filhos De tarde trabalhavam E era o menor E ele foi preso E aí deixou o filho E o filho ficava Ele trabalhava E o filho ficava Ia pra cidade Ficava na rua Começou Começou a fazer tráfico E o filho foi preso E aí O filho Esse meu filho Seu conselho tutelar Vem aqui Ele me mata Mas meu filho vai trabalhar Porque meu filho Não vai ficar solto Não vai ficar solto Às vezes ajudar Criando uma vaca Dar comida Eu fiz isso Com cinco anos Tratar cabelo Hoje a medicina Quem tem algum Desequilíbrio Às vezes De ordem Neurológica Cuidar de animal É receita médica Pegar o cavalo Do tal cavalo Recolher o gado Duas cabeças Que alegria Era uma alegria Isso é trabalho Não é Não é E eu vou concluir Com uma Uma coisa que sempre me emociona Quando penso nisso Porque Se cometem Violências contra os pobres Minhas filhas Tinha Doze Nove E seis anos E sempre ia para o sul Porque a minha família é do sul E eu quis mostrar para elas Na gramada Mas claro que você vai ter um criança Em gramada De segunda-feira Não vai de domingo E de sábado Fui uma segunda O sol lindo E fomos lá No lago negro Ninguém Mas o que que era Dez horas da manhã E eu planei A casa hortense E uma pata Descarcando os ovos Dos patinhos Uma hora e meia Duas Com minhas filhas Não sei de lá Por dinheiro nenhum Veio os patinhos nascer O que que a pata fez Quando nasceu O décimo segundo patinho Imediatamente levou A vida é aqui ao lago É isso Por isso que é O trabalho E o princípio educativo Nesse sentido Fazer pequenas coisas A criança pegar O tênis Lavar o prato Essa é a alienação E a alienação Em nome do que? Da lei Mas não do que era Justo e real É Foi legal Não sei se vocês acharam Que legal Obrigado Obrigado Obrigado